Olha, no próximo bloco nós vamos dar um giro pelo mundo. E você vai ver uma história incrível que aconteceu em Berlim. Confusão numa rua por causa de Marlene de Trish. Mar e Mar. Amanhã é a sua chance de rever os primeiros capítulos dessa história emocionante. E pra você que não viu, é a sua vez de conhecer a nova novela do SBT. Mar e Mar. Reapresentação dos primeiros capítulos. Amanhã, 5 da tarde. Já tô de saco cheio. Todo ano é a mesma coisa. Eles mandam carta pedindo presente. Tudo bem, eu vou na melhor das intenções. Quando eu chego lá, a casa não tem chaminé. Aí eu vou e toco o meu banho. Espero ninguém atende. Tá todo mundo dormindo. Pula o muro. Pô, não prenderam o cachorro. Quer saber de uma coisa? Faz de conta que eu não existo. Vai comprar uma Telecena? Que assim, no ano que vem, você não me enche mais. Telecena. A melhor maneira de fazer o seu Natal inconfundível. Quinto Congresso Brasileiro de Marketing. Dias 26 e 27 de novembro. Vim pegar seu lugar no futuro. Realização Associação Brasileira de Marketing. Olha isso aí. Não, olha bem. Magra. Magra. Não chega isso, é esquisita. Eu ouço o filme, mas me bateu um vento, leva-se. Isso doido de se alimentar de quê? Ah, de brisa. Não, já sei. Malvidade. Ela é magra de ruim mesmo. É magra de ruim. Seja magra. Magra de Diet Shake. Diet Shake é da Nutrilatina. Magra. Grande promoção. Fiat Gujoumin. Uno SX 97 básico com frete e seguro total incluso. Onze mil e seiscentos à vista ou em condições super especiais. O Tarot, através dos mistérios e dos segredos milenares das pirâmides, abre os caminhos para o seu futuro. Concentre-se nesse poder. A riqueza dos símbolos do Tarot está ligada à sua vida. Com Delfos você encontrará por si próprio um melhor caminho para resolver os seus problemas de dinheiro, amor, trabalho e família. Além de levar até você produtos da mais alta qualidade, a arrependedora Quatro Estações traz o carnê de mercadorias do baú. Com a sua grande chance de concorrer no programa Tentação e no Peão. E ao quitar o carnê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em mercadorias. Compre o carnê de mercadorias do baú através da revendedora Quatro Estações. Você pode ganhar muitos prêmios sem sair de casa. O Gugu comanda um programa refleto de atrações. Domingo Legal, depois de amanhã a partir do meio-dia. A Caixa Econômica já enviou cartas para os 115 mil inscritos no programa de crédito para a classe média. Cerca de 30 mil, pouco mais de um quarto desse total, vão receber respostas positivas para compra, reforma ou construção de imóveis. Os outros, os demais, serão comunicados de que continuam na fila e poderão ser chamados quando o sistema dispuser de mais recursos. Os selecionados terão 20 dias para se apresentar à Caixa.